Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre calibração de imagem. Aqui, pessoal, vou fazer um teste para vocês aqui. Qualidade em HD na TV TCL. Então, você percebe ali que as cores, para chegar mais perto, cor bem desbotada, né? Isso com a calibração que vem de fábrica, tá? Então, aí, também o padrão de preto ali não está muito bom. Então, aí, a gente vai fazer uma calibração, né? Esses dias eu recebi um comentário de uma pessoa dizendo, né? Ah, esse negócio de calibração da imagem nem faz diferença nenhuma. Então, aqui, pessoal, vou clicar aqui. Olha a diferença ali. Tá vendo que modo jogo, ó, e modo dinâmico dá uma aumentada na cor, na saturação. Modo padrão. Olha o modo esporte, como fica bem mais colorido. Então, tem, sim, como você mudar a calibração da TV para chegar na imagem que você quer. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo é isso. Testar aí uma calibração. Vou usar aqui o modo HDR da TV. Totalmente descalibrado, certo? Então, aqui, o que a gente vai começar, primeiro, pela luz de fundo, tá? Então, aqui, a luz de fundo, a gente tem que reduzir para melhorar a questão da imagem estar muito esbranquiçada, tá? Então, não dá para trabalhar com brilho muito alto porque fica muito esbranquiçada, principalmente nessas imagens em HD. Então, você desce ali até o zero e vai aumentando até que você consiga ver detalhes de sombras muito bem e que não fique esbranquiçada. Então, ali, 56 já está de bom tamanho. Contraste. Contraste, a gente pode deixar ele no alto. Pode dar uma diminuída somente. Para 99, que tem um pequeno bug no contraste. Então, você pensa que o 1 não faz diferença, mas faz diferença. Deixa no 99. Nível de preto também faz diferença aí na questão das sombras. Então, ó, se você abaixar, você vai melhorando o tom de preto. Está vendo que a cadeira está ficando esbranquiçada. Se você diminui o tom de preto, então, ali, a cadeira vai ficando preta realmente. Só que o problema, né? Só que o problema, né, de você diminuir o tom de preto é que você acaba com as sombras também, ó. Pode ver que se eu deixar no zero, ó, eu perco todos os detalhes. Então, o tom de preto, o ideal é você deixar mesmo em 50. Você não perde detalhe de sombra e também fica com um preto, um nível de preto bom. Então, se você quiser diminuir uns 3 tons, dá para diminuir. Mas o ideal é você manter em 50 mesmo. O gama também. Se você baixar demais o gama, você vai ter uma imagem muito esbranquiçada. Se você aumentar demais o gama, você vai ter uma imagem muito escura. Então, o ideal é zero. Ou, se você quiser um pouquinho de mais escuridão na imagem, deixe em 1. Temos aqui também contraste dinâmico que pode ajudar a TV a gerar tons de preto melhores. Só que o problema é que ela deixa toda a imagem mais escura. Ó, pode perceber ali. Que ela gerou uma imagem mais escura. Tá? Então, vamos deixar desligado. O esticar a imagem, ele realça o contraste dinâmico. Então, já que vamos desligar o contraste dinâmico, vamos desligar também e esticar a imagem. Brilho dinâmico, não é recomendado ligar, pois ele aumenta o brilho da TV. Tá? Então, se você já está fazendo uma configuração para baixar, o ideal é que você deixe desligado. Contraste local, ele é bom deixar ligado, porque ele, ao invés de deixar tudo mais escuro, ele vai por sessão, ele vai onde precisar do contraste. Então, esse ideal é ligar. No ajuste de cor, saturação, o ideal é 50. Matiz também, 50. Cor dinâmica ligada. Temperatura da cor. O ideal é a gente colocar uma temperatura quente, para ficar mais perto da cor real. Então, pode ser quente menos 3. Ajuste da nitidez. O ideal é a gente baixar a nitidez, porque, ao contrário do que o pessoal pensa, aumentar a nitidez, ele coloca mais nitidez na cena. Sendo que o padrão de uma TV é ao zero. Então, você está adicionando nitidez e, consequentemente, você coloca também borrão na imagem, quando a imagem é de baixa qualidade. Os diminuidores de ruídos, a gente pode desligar. Certo? Vamos deixar somente a gradação clara ligada no alto. Ajuste do movimento, vamos deixar desligado. Avançado da cor, espaço da cor, vamos deixar no automático. Ajuste de tela, formato automático, 16 por 9. Imagem cortada, desligada e aplicar para todas as fontes. Para quando for para o HDMI, não sair a configuração.